Eita bundão que tá jogando Então vem mulher rebolando É que nas antigas ela me esnobava E eu não guardo uma coça E no passado fui pisado Hoje o mundão girou Suas amigas perguntando Acho que interessou Mas a culpa é toda sua Foi você quem explanou Falei pra tu não explanar Avisei para você Se fofocou pra suas amigas Agora elas vão querer Veste em frente, fora é ver Dividi com a coleguinha Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Veste em frente, fora é ver Dividi com a coleguinha Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Eita bundão que tá jogando Então vem mulher rebolando É que nas antigas ela me esnobava E eu não guardo uma coça E no passado fui pisado Hoje o mundão girou Suas amigas perguntando Suas amigas perguntando Acho que interessou Mas a culpa é toda sua Foi você quem explanou Falei pra tu não explanar Avisei para você Se fofocou pra suas amigas Agora elas vão querer Veste em frente, fora é ver Dividi com a coleguinha Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Veste em frente, fora é ver Dividi com a coleguinha Quanto uma seda, outra que cai de quebradinho Enquanto uma seda, outra que cai de quebradinho Enquanto uma seda, outra que cai de quebradinho E o ato, outra que cai de quebradinho Lesta que cai de quebradinho Enquanto uma seda, outra que cai de quebradinho Inquanto uma seda, outra que cai de quebradinho Em quebradinho